Eu não quero o peixe, eu não quero, deixa eu ir lá buscar ele, é isso? É, parece que o bicho não tem um ou outro. Dá pra cá pro outro lado ele, dá pra cá pra esse lado. Acabei de achar ele. Só a dele. Aquele dele. E aí brilho. Ela pegou Sacou não, tá na vara ainda Tá lá ela Sacou nada, mas tá lá Os fomeiros aí Tá lá, pô, ela Saiu, 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 vai, traz Traz a bruta, traz a bruta Isso Pula bonita Vai Isso, aí ela aí Pulou, garota Bonito, hein, Nico Muito bom, garota, olha Puxa grande, hein, Nico Pega pra cá que eu pego pra ti De novo Olha, bichão tá correndo, hein Traz pra cá, pra trás Aí, dá a linha Isso Pegada aqui Pega, garota Não escapa mais não Não escapa mais não agora Era uma nanzona aí, galera Vocês curtirem, hein, ó O parceiro Nico pegou aí Vamos tirar aqui De cassete De cassete, né De cassete, moleque Saiu não essa aqui, moleque, ó Essa aqui não saiu não Bateu, moleque Segura, segura, segura Viu aí como é que é, galera Bicha foge Foge mesmo Contigo, parceiro Tchau 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 Tchau